No final da manhã de ontem um homem foi encontrado morto na zona rural de Mossoró A reportagem completa é de Alci, vamos lá, vejam A equipe de reportagem do Ronda Policial está aqui em uma área rural de Mossoró Bem próximo ao sítio Barrinha dos Nel Onde a polícia militar faz isolamento aqui de um local onde um corpo foi encontrado nesta manhã de segunda-feira Inclusive a vítima está com as mãos amarradas para trás e uma certa parte do corpo carbonizada Ainda não se sabe em relação a identificação desta vítima Sabe-se que é um homem e que possivelmente foi trazido aqui para esta localidade e executado aqui nesta área rural Aqui fica entre a Barrinha dos Nel e o Planalto da Liberdade, região do bairro Dom Jaime Câmara É mais um crime de homicídio aqui na cidade de Mossoró que já passa a contabilizar 20 assassinatos neste ano de 2021 Não tem nenhuma informação preliminar, tendo em vista o local deserto, local de Matagal A princípio tem sinal de arrasto, então possivelmente ele foi espancado em uma outra localidade Ter transportado para cá e aquilo foi no linguajar de desovado Uma corda no pescoço, nas mãos e uma mordaça na boca E com sinais de violência no rosto dele Então possivelmente ele foi espancado na cabeça e colocaram tipo um pano, uma camisa na cabeça dele Fechando a respiração e enforcaram e aqui foi feita a desova Então possivelmente não tem sinal, a princípio não tem sinais de disparo de arma de fogo Nem de alguma arma branca Então possivelmente ele foi morto por espancamento e enforcamento Sem nenhuma identificação, delegado? Sem nenhuma identificação e sem nenhum familiar no momento Na vítima nós não encontramos sinais de perfuração de arma de fogo A vítima estava mordaçada e com algum tecido, provavelmente uma camisa sobre a cabeça E uma corda em volta do pescoço Os algózes tocaram fogo nesse tecido, então a vítima possivelmente morreu por asfixia Mas essa informação só será confirmada pela medicina legal no ita